Oi, oi, o assunto hoje aqui é um pouquinho diferente, aproveitando a discussão que a gente está tendo aí por conta de um tweet racista do Cossiello, né, YouTube, referente ao Mbappé, que é um jogador da seleção francesa que está se destacando aí na Copa do Mundo. E aí a gente volta numa questão que o Rafa falou aqui no canal, no Não Esplana, que você pode ver aqui, que nunca é demais a gente falar de nós, negros. É muito fácil pra quem não está na nossa pele falar que é mimimi, mas, cara, só quem passa de verdade pelo que a gente passa, sabe que não é fácil, que cada dia é um dia. Quanto mais a gente lutar, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente esclarecer e deixar os outros também esclarecidos sobre o racismo, ajuda e muito. Eu peguei alguns dos desfiles que falaram sobre os negros, vocês podem aí botar nos comentários vários outros que com certeza ficaram de fora aqui. E pra começar, vamos falar do Salgueiro, que em 1960, inacreditavelmente, antes disso, praticamente era nada de enredo falando sobre o negros. E esse foi um desfile que revolucionou, na época, né, o quilombo dos Palmares, falando sobre zumbi e falando de um dos mais importantes quilombos da América. O Salgueiro trouxe pela primeira vez desfilantes vestidos de escravos e o impacto foi tão grande que deu ao Salgueiro o seu primeiro título. Já em 1972, a Portela trouxe o enredo Iluaê, que diferente de outros que tratavam o tema como um lamento, a escola resolveu exaltar a bravura, a inteligência e a garra dos negros brasileiros. Em 1978, a Bejafor conseguiu seu terceiro campeonato, contando a criação do mundo na tradição Nagô e até hoje é um dos sambas mais aclamados da deusa da passarela. Em 1988, a Mangueira falou sobre o centenário da abolição da escravatura e ela questionou se realmente os negros tinham alcançado a liberdade, como diz uma frase do samba, preso na miséria da favela. Também em 1988, falando dos 100 anos da Lei Áurea, a Vila Isabel foi a campeã daquele ano, desacreditada no pré-carnaval e surpreendendo todo mundo com um desfile que emocionou e virou um dos antológicos do carnaval. Em 2003, a União da Tijuca falou sobre os agudais, os negros que vieram da África foram escravizados aqui no Brasil e depois voltaram para a África e levaram um pouco da nossa cultura aqui do Brasil para lá. E até hoje também é um dos sambas mais aclamados, não só da União da Tijuca, mas da história do carnaval. Em 2007, a Porta Pedra tinha um enredo preto e branco a cores que falava sobre o racismo do apartheid na África do Sul e além de prestar uma homenagem ao Nelson Mandela, ela fez um comparativo com o racismo que a gente ainda vive no Brasil. Também indo pela mesma linha, em 2015, o Achen Kenda, da Imperatriz, ganhou a Avenida, a escola surpreendeu e até levou um estandarte de ouro naquele ano, onde ela também falava sobre o apartheid, falava sobre o Ansel Mandela e ela dava uma banana para o preconceito, exaltando a luta pela liberdade e a igualdade racial. Agora, fechando a nossa lista, a gente tem aí o Tuiuti, que em 2018, né, surpreendeu também a todos e ficando aí na segunda colocação, sendo a campeã do povo para muitos e ela com uma comissão de frente que emocionou todo mundo, levou a mensagem não só para a galera que estava assistindo ali na Sapucaí, mas também que estava assistindo em casa e rodou o mundo inteiro e até hoje é falada e é perguntado se realmente a escravidão acabou no Brasil, uma discussão que começou com a escravidão dos negros e indo a lentes. Agora, para 2019, a gente já tem aí a Vai Vai, que vai falar do quilombo do futuro e também a Mancha Verde, que vai falar sobre a avó dos zumbis palmares. E volto a dizer, nunca é demais a gente falar sobre negro, exaltar a cultura, que é a cultura brasileira, o nosso sangue e lutar sempre para que a gente conviva com igualdade, principalmente para que os nossos filhos e as nossas outras gerações não tenham que passar pelos que os nossos antepassados viveram e que eu posso dizer com propriedade vivo todo dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me segue aí no Instagram e até a próxima. Tchau, tchau.